O modal ferroviário é a grande aposta para a melhoria da logística de transportes no país. De acordo com o Plano Nacional do Setor, elaborado pelo Governo Federal, até 2025 as ferrovias devem representar 32% da matriz nacional. Hoje são aproximadamente 28 mil quilômetros de linhas férreas dentro do território brasileiro, que movimentam 25% das riquezas que circulam pelo Brasil. Conforme a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, desde que a malha ferroviária foi privatizada em 1997, os investimentos nas ferrovias já totalizam mais de 34 bilhões e 800 milhões de reais. Para debater este tema, contamos hoje com a presença do presidente executivo da Associação, Rodrigo Vilaça. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas convidados, Patrícia Comunelo, repórter do Jornal do Comércio, Eugênio Esber, diretor de redação da revista Amanhã, e Paulo Menzel, do site interlog.net. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, e também aos domingos, somente aqui pela TVE. Primeiramente, boa noite e obrigado pela presença, presidente. Prazer, é tudo meu. Dados do DENIT apontam que, em 1950, a malha ferroviária do Brasil era de 37 mil quilômetros. Hoje, passados mais de 60 anos, essa malha é de 28 mil. A gente pode dizer apenas 28 mil, já que diminuiu, ou como anda essa construção das linhas técnicas no país? É verdade, nós ficamos num período de abandono, e quando se criou a Rede Ferroviária Federal, em 1958, eram apenas essa quilometragem, 39 mil quilômetros. Piorou na medida em que o sistema foi sendo desativado. E aí nós passamos pelo grande momento do setor, foi a década de 70, e a decadência, a derrocada total nos anos 80. E levou o governo, já em virtude de ser uma autarquia deficitária, um sistema já sofrendo a chegada do rodoviarismo no processo, a iniciativa privada assumia essa concessão a partir de 96, 97, quando entrou no Plano Nacional de Desestatização. Era o único caminho que poderia fazer e acontecer, em virtude do governo não mais considerar a ferrovia dentro do seu plano estratégico, e naturalmente ter recurso, dinheiro, não só para manter, como também para ampliar. Então, nesse período, a melhor solução foi levar a iniciativa privada. Mas só foram 28 mil e 200 quilômetros. Já se perdeu nesse momento, até porque a construção dessa malha já era em regiões onde não mais havia atratividade comercial e o conceito antigo de transporte de pequeno valor e de pequena quantidade. Então, houve a necessidade de entrada do sistema privado para recuperar essa malha que ficou durante duas décadas em completo abandono. Porque a entrada do sistema privado veio com essa promessa. E no Rio Grande do Sul, a gente tem, porque tem no último, desde o ano passado, principalmente, tem saído muita informação, e até do ponto de vista da ação da própria agência reguladora, com relação a cumprimento de planos, melhoria de malha, ampliação pela concessionária. Eu gostaria de saber, do senhor, qual é exatamente a situação do Rio Grande do Sul e por que a impressão que a gente tem é que o transporte ferroviário se mantém na mesma situação que estava na debatidação. É verdade. Essa situação é muito difícil, porque nós tratamos do Brasil de apenas 28 mil quilômetros. Mas a iniciativa privada não poderia ampliar? Não, por contrato, não. Nós tínhamos três objetivos básicos, que era melhorar a operação, reduzir o número de acidentes e, ao mesmo tempo, aumentar o volume movimentado. E lembrar a todos que, desses 28 mil quilômetros, você já tinha defasagem e muito mais. E não existia a interoperabilidade entre as regionais. Nós tínhamos muitas dificuldades. Eu, mesmo, como usuário, que fui da atual Braskem, no transporte de petroquímicos, sofri muito nos anos 95, 94 e 95, para levar produtos a São Paulo. Principalmente nas regiões de fronteira e fronteiras de Estado, como São Paulo, e no Nordeste brasileiro, a malha já era completamente abandonada e deficitada. O governo sabia disso. Todos sabiam disso. Mas a intenção, estancar a perda, que era algo como um milhão de dólares dia. Na realidade, se você considerasse os encargos, chegava a um bilhão de dólares. Lembrando que o plano real foi de 1º de julho de 95, era o dólar um por um. Então, nós tínhamos que aportar, quer dizer, o Tesouro Nacional, recursos naquele sistema. E nós procuramos atuar nos 15 principais corredores, inicialmente, para que pudéssemos, o sistema pudesse, como você bem citou, na somatória, são 51 bilhões de reais investidos entre investimento direto e pagamento de tributos e impostos. Só para lhe dar uma ideia, são 7 bilhões só de aluguel ao governo que nós injetamos no sistema. Mas a nossa sensação é que é pouco, que foi insuficiente, tamanho a degradação que estava. Para você ter ideia, vagões, locomotivas, era algo como 40% canibalizado ou mesmo sucateado. E hoje já temos mais do que o dobro, são 105 mil vagões no sistema e mais de 3.600 locomotivas com capacidade maior. Era um abandono incrível, mas eram os sabedores disso, sem dúvida que os empresários eram. E, como eu havia dito, estavam procurando, dentro das rotas principais e dos produtos oriundos, ainda bem das grandes, antigas estatais que permaneceram no sistema, que nós ainda temos um fluxo funcionando em torno de 20 a 22 mil quilômetros com o trem passando. E outros 11 mil mais intensos. E é por isso que a expectativa para o plano do governo federal na ampliação é muito positiva. Podemos lembrar, Rodolfo, que em 1995 nós não tínhamos um único quilômetro de trilhos no Brasil funcionando, com o fechamento da rede ferroviária federal, não é mesmo? Exato. Então, me parece que ainda há muito o que fazer nessa área de ferrovias, mas avançamos. Do estado que estávamos, avançamos. Imagine o volume de carga que hoje temos sendo transportado por trem, se isso ainda estivesse indo para a rodovia. Seria um caos completo, não é? Seria um caos completo. E a característica da nossa ferrovia é para o chamado heavy haul, é para o minério, para o cirurgia, para o carvão. Então, é algo como 76%. Já tratando aqui no Sul, especificamente, que é que tem a característica aí, que são os grandes idealizadores ou formadores da nossa agricultura, principalmente soja, milho, algodão, nós, nos últimos quatro anos, compramos cerca de 40 mil vagões granelheiros para o sistema do chamado complexo de soja, ou o açúcar, também agora mais recentemente, e do próprio milho. Ou seja, houve um crescimento de 471% na entrada do agronegócio, que hoje já representa 14% daquilo que nós movimentamos, algo próximo a 500 milhões de toneladas úteis ao longo de 2012, que foi e representam esses 25% da matriz de transporte. Rodrigo... Quanto desse número de vagões, só para entender, abrir um pouco, veio para o Rio Grande do Sul, a malha gaúcha, considerando justamente o que é a produção de soja, milho... A malha é movimentada, por exemplo, na safra passada nós tivemos uma quebra enorme. Então, eu tenho que movimentar essa safra, mas o trem, ele foi comprado, o vagão é comprado, ele tem que ser movimentado. E não esqueça que a safra é sazonal, ela é por um período. Tanto é que essa crise que nós vivemos agora, nesse ano, já era uma notícia que todos nós sabíamos. Ninguém tinha que ter se assustado com a dificuldade que foi movimentar a safra, porque nós não temos nem armazenagem. A única exceção é o Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma capacidade pouco maior do que aquilo que ele produz. Mas o resto do Brasil não tem. Então, faltou caminhão também. Uma defasagem da armazenagem no Brasil de 40 milhões de canelados. Isso, isso. E na medida em que nós produzimos mais, e ainda bem, porque somos muito bons nisso, e estamos no interior do país, eu posso te dizer assim com muita naturalidade que os planos de expansão do governo federal estão acertadíssimos, porque vão interiorizar essa produção. Rodrigo, a agência reguladora tem sido críticas ao cumprimento de contratos. Sim, por parte das operadoras. Eu queria que você analisasse essa situação, porque há uma cobrança de maiores investimentos em expansão, melhoria da malha, e até um certo ultimato, para quem invista mais. É verdade. Como é que estão essas relações com o governo federal? Porque nós estamos falando de contratos que foram feitos. E, afinal, está havendo cumprimento estrito, está havendo descaso, como vocês veem isso? É complexo falar dessa situação, mas houve uma melhora. Os atritos existiram. Porque nós também precisamos lembrar que a agência veio apenas cinco anos depois da última concessão ferroviária. Ou seja, durante cinco anos nós convivemos com um modelo que era da antiga Secretaria de Transportes, do Ministério do Transporte, em que praticamente eu posso lhe assegurar que ninguém queria saber daqui desse sistema. Eu lhe pergunto, você imagina alguém querendo investir junto com você e a rede ferroviária federal daquela época? Como nós temos a Infraero hoje, por exemplo, em que há uma obrigatoriedade de investir, do investidor fazer ter a autarquia junto com ela? Eu lhe asseguro que não. De fato, nós só lembramos de ferrovia em 2004. A partir de 2004, eu considero três ciclos por ano, já que somos uma concessão de 30 anos, já passado metade, e que nos primeiros cinco anos ninguém sabia de nós. Nós tínhamos ali uma obrigação de reorganizar, melhorar e limpar a estrutura existente e pensar no que íamos fazer. O segundo momento, já entrando a 2000, chegando a 2003, nós começamos, dentro daqueles 15 corredores, a viabilizar primeiro o cliente que já fazia parte do sistema e naturalmente buscar ex-clientes, ex-usuários, para que pudessem retornar e ter a cultura de que o transporte poderia ser confiado. Esse processo é lento. Na medida em que você forma ou retoma a cultura do usuário fazer parte do sistema, ele necessita de confiança, da operação, os equipamentos que nós compramos, os vagões novos, os novos ferroviários, a formação de gente, novas tecnologias, isso demorou muito. Então, nós chegamos nessa parte final e aí entrou o que é a sua pergunta. A agência passou, na medida em que o usuário se sentiu mais confortável, de fazer exigências daquilo que não estava normatizado, que não era regulado. Então, de repente, nós tivemos que nos adaptar a algo que não foi planejado dentro de uma lógica de recuperação em 30 anos do sistema. Isso gera insegurança jurídica para investidores? Isso pode fazer com que o capital estrangeiro, do qual nós dependemos tanto nesse momento de infraestrutura, de investimento em infraestrutura, que esse capital estrangeiro tenha receio de vir para o Brasil e, enfim, há insegurança jurídica? Nesse programa novo da presidente Dilma, do plano de logística, o Pio, é um dos fatores em que todos falam da necessidade do ambiente regulatório jurídico ser estável e não ter alterações. Então, o governo tem que responder por isso. Eu posso lhe dizer que dentro do sistema nosso, de concessão, realizado há 16 anos atrás, nós tivemos alguns embates, alguns questionamentos, mas sempre no sentido jurídico, técnico, operacional, para que o sistema funcione. Essa equação, por nós, foi resolvida. E nós vamos conviver com o novo sistema, com a nova malha, de forma a integrar aquilo que for possível nas operações. Lembrando que, no meu ponto de vista, a ferrovia brasileira que está na costa, propriamente dita, onde é o PIB brasileiro, onde está todo o sistema, não vejo lógica de sair do Rio Grande do Sul para Fortaleza pela costa, e sim pela grande ferrovia brasileira, que é a Norte Sul, projetada em 1986, que rasga o Brasil de ponta a ponta, num sistema novo, moderno, de pitola de 1,60m, que chegará ao sul do Brasil, tem que chegar ao porto de Rio Grande, por dentro, pelo oeste dos estados do sul, principalmente de São Paulo, de São Paulo pelo oeste dos estados, para que nós tenhamos um circuito e ramificações para sete novos portos brasileiros. E aí cria-se uma competitividade ou uma condição do usuário ter à disposição dele o melhor caminho que ele queira executar. Então, eu vejo com bons olhos, mas lembro, respondendo de fato a sua pergunta, que nós vamos construir ferrovias, diferente de portos, aeroportos, terminais e rodovias. Essa situação nós vivemos há 15, 16 anos atrás. E essas mudanças constantes que o governo vem dando, taxa de retorno, objetos de otorga, tem sido muito constante. Nós já vamos fazer um ano do plano para rodovias e ferrovias. É preocupante. No caso da ferrovia, a equação ainda não está muito segura. É a equação do retorno? Como? Do retorno? Não só do retorno, mas da forma como vai funcionar. Eu tenho receio, eu que chamo de risco valet. A Valec é hoje, tem aí mais três malhas para entregar e não executa. Ela tem, como todos sabem, a deficiência dela. Compra trilho de forma irregular, dormentes colocados e postos de maneira equivocada. E ela vai... E ela vai... E ela vai... Aliás, até depois eu queria falar de agradecer ao doutor Gerdal sobre essa questão de trilho. Você não entregou as obras em tempo, está recuperando, pagando mais 450 milhões para recuperar uma ferrovia que já deveria estar em funcionamento. Eu vejo muita dificuldade dela ser a gestora de frete no futuro. No meu ponto de vista, a Valec vai comprar e revender a capacidade das futuras ferrovias. E isso é um problema grande. Quando a Patrícia perguntou, o senhor falou sobre os investimentos na construção de novas estradas. Nos contratos de privatização de 97, era proibido construir novas estradas aí, ferrovias? Não tinha proibição. Na realidade, ninguém até imaginava que pudéssemos expandir a malha. A nossa preocupação era na eliminação de Gargal, que era uma divisão com o governo federal. Para você ter ideia, em 2003, em 10 anos praticamente, foi lançado um plano de revitalização de ferrovias no governo Lula. E praticamente nada foi feito. Eu estou dizendo contornos de cidade. Eu estou dizendo retirada de famílias, são mais de 200 mil, que moram na faixa de domínio. São 12.726 passagens em nível, que o carro, o caminhão, as pessoas passam no mesmo nível do trem. Isso significa uma a cada 2,7 quilômetros da nossa malha. Significa exatamente um dos motivos da baixa velocidade comercial do trem brasileiro, que é 28. Mas no Porto de Santos chega a menos de 5 quilômetros por hora. Ou seja, tiveram ações de governo que não foram resolvidas, não foram equacionadas, para a malha existente. Então, nós fizemos que tipo de obra? A superestrutura, eliminamos algumas passagens em nível, através de viadutos, pontes, passarelas. E raríssimo, foram dois casos só de retirada de família, porque você mexe com o ser humano e sozinho nós não podemos fazer isso. Nós não temos poder de polícia, nem queremos ter, para conviver com esse tipo de situação. Então, a nossa obrigação não era expandir a malha. Isso é uma posição de governo. Aliás, é no mundo inteiro, a participação do governo é importante na construção de malha, não só de casa, mas principalmente de passageiros. Na outra, como disse, é reduzir o acidente. Hoje, nós estamos em parâmetros internacionais. Mas todo e qualquer acidente de trem é notícia em qualquer momento, não só pelas redes sociais. Mas aí não tem mais acidente? Talvez porque também não tem muito mais transporte. Não sei se a relação seria também... Não, não, nós aumentamos. Que tipo de acidente tem, mãe? Boa pergunta. Atropelamento, abarroamento. Veja se há condições de você ter um carro batendo no meio das composições de vagão. Quer dizer, isso é falta de atenção. Nós temos um pedido junto ao Ministério das Cidades, que 5% das multas são e devem ser para campanhas educativas. Esse é o objetivo das multas. E nós não temos campanha educativa para trem, para passagem de nível. E são os módulos, é o trânsito. É uma multa de 7 pontos se você avança esse sistema. Então, há aquela coisa pública e privada das responsabilidades. Não estou transferindo responsabilidade. Pelo contrário, nós temos agido da seguinte forma. Nós vamos, por exemplo, ao IBAMA ou à AGU, ao passivo trabalhista da rede. Você tem essa ideia? São 38 mil processos. Áudio estivado entre 8 e 12 bilhões de reais, ainda. E isso está cotizado entre as empresas? Não, não. Porque na privatização não foi para as concessionárias, né? Só que a justiça, primeira e segunda do Poder Justiário, leva a nós para a AGU. Ok. Como solidário? Mas nós não somos. É do governo. Rodrigo, a gente vive, porque até agora você colocou muita justificativa, muita dificuldade, a gente vai ficando deprimido em relação ao futuro do transporte ferroviário. Você pode ter certeza, mas isso aqui para mim é uma forma de terapia. Porque eu preciso discutir com você. A roda é sugestiva. Mas eu queria saber o seguinte, a gente vive aquela história, a síndrome do transporte rodoviário, que ainda é 95% ou, sei lá, 90%? 87%, 87%. 87%, bom, vamos lá. Cinco pontos para mais, para menos, talvez não faça essa diferença. Não, não faz. Mas esse ainda é o nosso, digamos assim, o nosso, nossa barreira, digamos, e a gente está nesse momento em pleno, digamos aí... Discussão, né? Tem movimentação, protesto, situações até de violência, etc., promovidas nas estradas. Eu queria saber se a nossa dificuldade é justamente conseguir romper essa fronteira desse domínio, dessa dependência, isso que seria a nossa, digamos hoje, a nossa barreira cultural. Aí ou não tem isso? Na verdade, todos os setores econômicos têm a ganhar investindo no multimodal. Talvez, junto com isso, você possa comentar planos e metas para o setor, né? Já na corrente da... Excelente pergunta da Patrícia. A situação ocorre para o passageiro também, né? Porque nós temos o ônibus versus o metrô. Acho que é outra falta também. Exatamente. Na carga é a vista, e até mais forte ainda. Ele diria que nós erramos, nós erramos no planejamento. Não que o sistema rodoviarista, ele será e continuará sendo, e a nossa lógica como ferrovia, como operadores ferroviários, é uma operação integrada, ela é mais ampla, é multimodal. Esse é o nosso objetivo. Só que as ferrovias brasileiras foram construídas no sentido corredores de exportação. Elas vão direto a um porto. Você não vai encontrar uma ferrovia e não sobrevive sem um porto. Já o porto sobrevive sem ferrovia. Então, o caminho nosso foi nesse sentido. Agora nós estamos, como eu lhe disse antes, indo para o interior do Brasil e criando ramificações, e aí vamos poder integrar essa malha melhor. Por isso que eu sou contra aí do Rio Grande do Sul a Fortaleza pelo litoral. Tem que ir por dentro do país, em mais velocidade, para poder produzir, porque já compete com o caminhão e com ônibus, com carros, com vans, com todo esse sistema. Nós erramos. E compete mesmo. Agora, Rodrigo, o Programa de Investimento em Logística do Governo Federal, ele prevê investimentos de R$ 91 bilhões em construção de ferrovia. R$ 11 mil quilômetros. É, R$ 11 mil quilômetros. Rodrigo, conhecendo a situação das contas públicas brasileiras, de um governo que se vê pressionado a fazer um forte ajuste fiscal para conter a inflação, fazer um ajuste fiscal. E por todo o atraso histórico nos investimentos no Brasil, basta ver o status das obras do Plano de Aceleração e Crescimento, PAC, que é 25%, 20%, conforme você vê. Esse percentual não sai daí, em relação às metas. Você acredita-se que realmente esse investimento de R$ 91 bilhões vá sair no prazo definido? Você está confiante nisso? Em cinco anos, não. Quanto disso, então? Se nós chegarmos a 20% desse sistema montado até 2015, seria ótimo. E ele montado aonde? Porque a gente vê muita instalação de malha nas regiões que tem transporte de minério. Nós temos 12 imágenes em obra, em futura licitação, que estão previstas a partir de setembro serem iniciadas. Temos um ano já desse processo. Temos que lembrar que existe uma burocracia no nosso país muito grande, passos e procedimentos, mas que também foram mal vistos lá atrás, quando se fez o cronograma, principalmente com a questão ambiental e, no caso, fiscalizadora. Mas que responderia o seguinte, se dos 11 mil fizermos 2 mil quilômetros até 2015, ótimo. E aonde é possível ser feito isso? Excetuando-se as duas privadas que nós temos, que as obras privadas hoje são a Transnordestina, o Nordeste Brasileiro, que deve ficar pronta até dezembro de 2015, as duas conexões, para a SWAP e para a Percém, Pernambuco e Ceará. A outra vai ser inaugurada pela LL, que foi buscar em Rondonópolis, mais 260 quilômetros, um grande terminal, uma das obras mais importantes do sistema ferroviário para melhorar essa movimentação de comodos agrícolas. Mas o grande embrólio dessas 12 concessões futuras é o estado de São Paulo, é a passagem por dentro de São Paulo. E nós temos mais três outras, uma da LL, uma da VL e uma da Transnordestina, que vão ser malhas já existentes remodeladas. Agora, de fato, o que temos de chance? A Fiol, que é a da Bahia, tem limitações para ficar pronta nesse período. A ferrovia foi feita, mas esqueceram aonde ia ser o porto. Então, um está conectado com o outro. Estão resolvendo. A da Norte e Sul é essa sequência entre Palmas, Anápolis, Brasília, que está tendo essa reformulação que está custando R$ 400 milhões. E depois ela desce até Panorama, na divisa de São Paulo, para depois vir para o Sul. E a FICO, esta sim, eu considero a mais potencialmente, como se diria, de forte atenção do investidor, porque está mexendo com o agronegócio brasileiro, que vem lá de virar de Vilhena, a Lucas e o Rio Verde, no Mato Grosso, Lucas, até o estado de Goiás. Eu acredito que nesse momento, em 2014, elas estarão licitadas. Algo como esses 2 mil quilômetros que estão sendo produzidos. E o restante, até 2025, nós vamos trabalhar muito, no sentido de abraçar o governo e tentar, com esse novo modelo das construtoras, com que essas obras sejam feitas com mais rapidez, com celeridade, com qualidade e com os recursos determinados. E o que vai controlar essa agilidade das obras? Hoje é a Valec, que deve mudar, deve ser criada a empresa brasileira de ferrovia, que vai unir a Valec, que é o papel que ela desempenha hoje, e futura gestora de fretes no mercado brasileiro, coisa que eu tenho minhas dúvidas relacionadas à capacidade disso. E é o DENIT, a parte do DENIT ferroviário. Porque, por incrível que pareça, como você falou, o DENIT hoje é um órgão rodoviarista pleno. Então, vai se tirar a parte hidrográfica, de hidrovias e de ferrovia, que vai ser criada a empresa brasileira de hidrovia, pelo menos é o que se diz em Brasília, e a empresa brasileira de ferrovia. Então, nós vamos ter esses gestores para acontecer. Agora, lembrando que, de fato, nós só vamos ter isso em 2020. A ferrovia leva cinco anos para ser construída. São 500 quilômetros em cinco anos, é muito, é muito. O Ferronel São Paulo, quais são as dificuldades para que ele demore tanto a ser efetivado? São 14 anos de discussão sobre esse sistema, e aí tem algo que é a CPTM, que é o transporte de passageiros, que, como todos sabem, aqui não é diferente, não tem exúrbio também, está crescendo, a mobilidade sobre trilhos está crescendo e vem com 48 bilhões de reais em investimentos em mobilidade urbana sobre trilhos. E aí nós estamos até tirando o chamado trem de alta velocidade. Então, temos ações bastante importantes para serem feitas. Rodrigo, eu peço extenso para ti e para os nossos convidados, porque o Frente a Frente agora faz um breve intervalo, nós voltamos na sequência. Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do presidente da Associação Nacional dos Transportadores Terroviários, Rodrigo Vilaça. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos convidados Patrícia Comunelo, repórter do Jornal do Comércio, Eugênio Esber, diretor de redação da revista Amanhã, e Paulo Menzel, do site interlog.net. E convido a você a curtir e compartilhar a página do nosso programa no Facebook. O endereço é facebook.com.br Frente a Frente TVE. Lá você pode rever os programas dessa atual temporada e interagir com a gente, além de saber todas as novidades do Frente a Frente. Rodrigo, desculpe, eu ia fazer a pergunta. Rodrigo, a gente aqui no intervalo está falando de olhar para frente, uma sugestão do colega aqui, e eu acho que uma bela maneira de olhar o potencial do Brasil para desenvolvimento do transporte ferroviário é comparar o Brasil com malhas de outros países com os quais o Brasil pode ser comparado. Eu acredito que dessas aí, para o telespectador, uma visão do quão atrasados nós estamos na comparação com esses países. De referência. Eu só vou pedir licença a você para não falar sobre a China, porque tudo lá é incomparável, de certa forma. Mas aqui em baixo tem evoluído no sistema, em todos, carga, passageiro, alta velocidade. Mas, lamentavelmente, um país como o nosso, continental, que já deveria ter 52 mil quilômetros, para hoje, literalmente para o que a gente precisa hoje, nós somos apenas, tanto no material rodante como em extensão, apenas 10, 11% da malha americana, que é a nossa referência. A ferrovia brasileira, pelas características dela, tem um molde muito no sistema americano. É o nosso balizamento, é de onde tiramos os nossos benchmarks, as nossas taxas de comparação com o sistema ferroviário mundial. A Europa, ela serve muito para o passageiro. Ela tem uma, até por unir o continente agora com a zona do euro, uma característica mais de preocupação com o transporte de pessoas, em alta, média e baixa velocidade. Então, eu posso lhe assegurar, por outro lado, que nós estamos o sétimo maior do mundo em produtividade. Nós não estamos muito distantes em termos de capacidade, justo pelo heavy haul, pelo minério em especial, que faz esse volume crescer. E, como lhe disse, hoje são 14% do agronegócio, 74% de minério, e os demais vêm ocorrendo. E uma grande novidade para o futuro, que é um pouco do que o governo nos pede para o futuro. Passamos os 16 anos, ok, temos 30 anos de concessão, mas 14, 15, dependendo dela, de uma ou outra ferrovia. O que podemos fazer? Nós temos previsto ainda, previsto ainda para esse triênio, 16 bilhões de reais de investimento de capital próprio, próprio, para o sistema existente. E é com ele que nós achamos que podemos, sim, chegar a 28% da malha, no que existe. Se a malha nova vier ao longo desse período, nós vamos adquirir mais vagões, mais locomotivas, que a indústria brasileira hoje consegue nos atender. Hoje nós temos três fábricas de vagões, uma das quais a Randon, aqui no sul do Brasil, que, aliás, transferiu a fábrica para São Paulo. E temos duas grandes empresas, que são as maiores do mundo, a GE, e a hoje chamada Caterpillar, mas era a antiga GM, que produz locomotivas feitas aqui no Brasil, com nacionalização de 67%. Então, nós temos um conjunto de investimentos que vai desde sinalização, comunicação, hardware, software, treinamento de pessoas, só para pessoas, entre 13 e 14, nós vamos colocar no sistema 7.100 funcionários. E quando começaremos a produzir trilhos? Obrigado pela lembrança. Na realidade, eu fiquei grato pelo doutor Gerdau, grande executivo, grande líder empresarial brasileiro hoje, ter dito claramente, declarado, que não tem condições de ser feito trilho no Brasil. O que nós já dizíamos, não há escala, não há volume suficiente para montar um equipamento como esse, ou um produto como esse, que, apesar de ser ferro, bruto, ele tem que ter uma qualidade extrema, porque a situação roda-trilho é que leva à questão dos acidentes. Imagine só um trilho com defeito com um trem de alta velocidade. É um desastre. Então, essa capacidade, nós até poderíamos ter, mas não há volume suficiente para concorrer. Aí a gente tem que exportar o ferro para importar o... Essa é a colocação que se faz, mas a balança comercial não é feita de compra e venda. Então, nesse caso, nós trabalhamos, como eu disse, para trazer as locomotivas. E dessa nacionalização, estão existindo. São mais de 8 mil componentes em uma locomotiva. Então, o interno é absolutamente natural, até porque é difícil concorrer com os países da Europa Oriental, antiga, que são grandes produtores, e o dos chineses. Os chineses, aliás, ele não compra o trilho de alta velocidade dele próprio, só para você ter ideia. Ele vai comprar em outro lugar. Mas hoje, há problemas na importação? Não, pelo contrário. Falta trilho. É uma falta natural, porque você necessitaria de algo entre 400 e 420 mil toneladas anos. Onde nós vamos ter isso? A questão cambial agora pode ser uma dificuldade para o investimento privado? Não, sem dúvida. Sem dúvida que você... Quanto isso pode limitar? Boa parte desse, exatamente, boa parte desse material ainda é do exterior, são componentes importados. Mas está dentro da nossa margem de acompanhamento, certamente prejudica um pouco, você posterga ou faz a manobra. A empresa administra da maneira que achar mais conveniente. Mas, de qualquer forma, não é impeditivo, porque nós temos o trilho, no caso do trilho, é fundamental a recuperação, como nós estamos hoje modernizando os dormentes, deixando um pouco a madeira de lado para ir a concreto, a aço. Nós temos aço e trilhos. Metade da ferrovia Vitória-Minas é feita de trilhos de aço. Ou seja, e tem de plástico também, tem de cimento, como já falei. Nós estamos criando alternativas ecologicamente mais modernas, como temos até vagão de plástico. Não o truque, claro, mas a tampa, a caixa, que é daqui do sul até a ferrovia Tereza Cristina, transporta carvão. Nós temos exemplos de locomotivas de diesel e de gás híbridas. ou seja, nós temos um índice de eficiência energética muito bom comparado com as três grandes americanas que são a nossa referência. Nós, agora, em setembro, estaremos assinando um acordo de cooperação com a Associação Americana de Ferrovia. Qual é a intenção? A intenção é a troca de índices e estatísticos e de capacitação de profissionais nossos no centro de tecnologia deles, que é em Poebro, no Colorado. Porque esse volume de mão de obra que vocês devem entregar o ano que vem, mas é o perfil de mão de obra e isso... Administrador, engenheiro, eletricista... E há disponibilidade ou também é um setor que enfrenta gargalos como outro? nós ficamos, sim, é verdade, nós ficamos 16 anos. Quando você citou do processo de levar a concessão às ferrovias, houve um gap de 16 anos na renovação do que a gente chama da nova geração ferroviária. Então, hoje nós temos jovens e vou lhe dar o exemplo da LL. Em 1997, foram 32 pessoas treinistas para 25 vagas. Só quatro foram aceitas nesse último ano, no ano que passou, das 25 vagas. Imagine você quantas pessoas se candidataram. Milhares, né? 36 mil jovens. Ou seja, há uma mudança importante da autoestima nossa, do ferroviário, de trabalhar. Nós temos 51 mil pessoas trabalhando no sistema, temos mais 40 mil na indústria, temos outros 30 mil no sistema metroferroviário, ou seja, nós estamos trazendo de volta a pauta do futuro, que é termos na mobilidade de pessoas e na carga uma recuperação e estarmos definitivamente na agenda do governo federal. A questão da interligação da malha existente com a malha nova que virá para os nossos trilhos de método. Hoje se fala muito ainda a questão da proibição de um usar o trilho do outro, mas eu queria focar um pouquinho na interligação da malha existente com a malha que virá a futuro, os trilhos novos. Como é que isso está sendo pensado? O que a gente está falando é o que a gente chama de ROF, que é como o sistema vai operacionalizar. O que nós estamos trabalhando na agência reguladora, que foi fruto das nossas discussões lá atrás, é de como vai ocorrer essa interoperabilidade. Ela vai ocorrer principalmente com a Norte-Sul, porque de fato ela ocorre no que a gente chama de direito de passagem ou sistema de open access. Não vejo problemas... Sistema de acesso aberto. É. A gente tinha um tráfego mútuo que você vinha com a sua locomotiva e seus vagões e parava na minha divisa. Ali desatrelava a locomotiva e a minha, a outra locomotiva levava os seus vagões até o ponto final. Hoje você pode ir direto. O que nós discutimos no início do governo e hoje a MPT já vem trabalhando, nós já estamos, porque de fato já existe há dois anos esse sistema. Ele cresceu 2%, mas o operador independente ainda não veio de fato a ocorrer. E o que nós posturamos essa questão de verticalização com horizontalização. Nós somos defensores de um sistema único, onde você tem a ferrovia, tem a manutenção e opera ela, para que o controle seja mais eficiente e a produção não caia. Esse é o nosso medo, foi esta a nossa discussão com o governo, onde nós dizemos o seguinte, aparentemente é muito atrativo, é bom para o usuário, é maravilhoso, mas ele pode incorrer em vários problemas operacionais ao longo do tempo. lembra quando eu falei da roda-trilho ou de um trilho ter defeito? Se o seu trem de minério não tiver uma manutenção adequada, como o do Menzo ou como a Patrícia, o que acontece? Um pode gerar dificuldade para o outro, o dele quebrar, o seu paro dela não vai, quando a operação é feita por vários. Mas aí não é a função da agência, justamente regular, fiscalizar? Da agência não, será dessa empresa futura, que é hoje a Valec, ou da construtora que obteve o direito de construir. Viu como ainda é confuso? O sistema poderia ser cobrado de uma pessoa só, de uma agência. Rodrigo, o programa é assistido por milhares de pessoas que não propriamente estão diretamente ligadas ao mundo das cargas, embora indiretamente todos estejam, porque consomem coisas que são transportadas, mas são ligadas à questão da mobilidade urbana e da mobilidade entre cidades. Então, eu queria que você abordasse a questão do transporte ferroviário de passageiros. Qual é a perspectiva que nós temos no Brasil de efetivamente fazermos viagens de longo curso por trem, em serviço de boa qualidade, a preços justos, módicos? Qual é a perspectiva para isso? quais são os grandes entraves para que um dia a gente tenha isso no país? O primeiro entrave é o econômico. A parte da malha que hoje não é utilizada no sistema de carga pode, pode ser utilizada para passageiros, mas é necessário o capital de investidores cientes de realizar obras ou projetos como esse. Hoje, só existem duas linhas comerciais ativas administradas pela companhia Vale, pela Vale, que é entre Vitória e Belo Horizonte e entre a mina de Carajás e São Luís do Maranhão. São algo como 1 milhão e 700 mil pessoas por ano sendo transportadas para o novo. O percurso de quanto? Que extensão? 800 quilômetros, 900 quilômetros, cada uma delas. E esse percurso é cumprido em quanto tempo? Algo como 16, 17 horas. E o preço é acessível porque é um trabalho até social da Vale, não só para os próprios funcionários, mas para a comunidade. E o governo está olhando essa questão porque o principal desafio é a econômica. Ora, nós temos uma necessidade de integrar o Brasil. Nós temos aeroportos cada vez mais problemáticos, necessitando de um investimento. A questão rodoviária nem se fala. O governo está olhando para isso? Está sim. Agora está. O que eu disse antes, a agenda do sistema metroferroviário de pessoas e cargas entraram definitivamente na ótica de todos nós. No que tange ao sistema urbano, você tem alternativas aos metrôs, aos tramways, que seriam os VLTs, veículos leves sob trilhos. Você tem o monorail, o monotrilho, e tem até mesmo o aeromóvel de Porto Alegre, que é uma grande sacada. Bom, intercípios, que é o que a gente chama, entre municípios, nós teremos, e tem dois estados trabalhando com mais afim com isso, São Paulo e Minas Gerais. Minas, algo como 500, 600 quilômetros em seis projetos, e São Paulo, algo como 450 quilômetros em quatro rotas. Como, por exemplo, São Paulo-Sorocaba, São Paulo-Santos, São Paulo-Jundiaí, e mais adiante, temos o governo federal com o projeto do trem de alta velocidade. Além disso... O trem de alta velocidade em Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo-Campira. A viabilidade disso. Quanto é hoje o valor? O que é? Cada período muda o nível de investimento. O valor base, ano 2008, 37 bilhões de reais. 2008. É um plano que deveria ser esquecido, digamos? Quanto isso pode atrapalhar esses outros planos? É uma obra estratégica, é uma obra estruturante, é um algo grande. Se o governo conseguir equilibrar, apesar de eu achar difícil, essa equação econômica com esses recursos, ele vai fazer sozinho. Já com a iniciativa privada como era desde o início, há sete anos atrás, se dizia que o governo não colocaria dinheiro nenhum nessa obra. Já se passaram sete anos e parece que é o contrário, o governo vai ter que pôr. Se tornou mais questionável hoje em dia, em virtude dessa crise toda, o uso desse recurso todo. O governo terá que decidir. Em breve nós vamos saber disso. Em setembro, agora, haverá a escolha da tecnologia envolvida, que é algo como de sete bilhões em termos de valores e que o governo participa. Eu te diria que o momento não é apropriado, mas também quando foi, não foi feito. Então, isso é um projeto de 40 anos. Assim como as ferrovias, que são de 35 anos, agora passarão a ser. São projetos estruturantes que em uma hora vai ser necessário. Mas eles têm capacidade de desenvolver o próprio, quer dizer, o transporte de passageiros por treino, ele acaba tendo um, pelo custo dele, pelo modelo, ele também tem uma... Quanto à construção, a gente não tem... Quer dizer, ele ser um indutor para outros projetos, digamos. Ah, tem outros, se você está pegando outras rotas, nós temos, que é São Paulo-Curitiba, São Paulo-Belo Horizonte e São Paulo-Triângulo Mineiro, que futuramente iria a Brasília. Mas não trem rápido? Trem de alta velocidade. Ah, tem de alta velocidade mesmo. O que na Europa tem, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem alta velocidade ainda, tem a chamada Amtrak, que vai a 180, 160 km. Mas no caso do Rio de Janeiro, tem que competir com o avião, então tem que ser rápido, porque senão não compensa. Agora, outras cidades mais distantes, você pode ir a 120, por exemplo, de Sorocá, na São Paulo. Quando você pensa em malha para transporte de passageiros? Eu vou fazer uma pergunta bem básica. É possível conviver com a malha de transporte de cargas ou paralelo? Como é que, aí eu olhando a questão até de implantação, não dentro de velocidade, estou falando daquele transporte normal, né? Não é o recomendável. Não é o recomendável você transitar com as duas. Principalmente se é na via de carga. Quando você fala que está com as duas, seria na mesma via. Se é na mesma via e tem carga intensa, não vale a pena. Onde tem um volume de baixa densidade de carga de mercadorias, você consegue administrar isso. Mas se não é na mesma via, se implanta paralelo. Paralelo. Esse é o modelo que, qual é o modelo que se analisa como viável com o ponto de vista da atração para quem vai investir? Ele vai, o que o governo pretende hoje são 74, não, é, perdão, são 64 linhas de treinos de turismo, por exemplo, ou entre pequenos trechos de cidade. Tem aqui, Bento, Caxias, tem Maringá, Cascavel, você tem no Nordeste, você tem em Minas já, alguns trens turísticos, algumas coisas que funcionam. Não é alto custo, considerando a distância pequena, porque hoje, por carro, você resolve rápido, quer dizer, o interesse turístico, ele acaba embutindo o curto, muito alto. O governo tem que subsidiar, como subsidia ônibus. Não é subsidiado? De uma certa forma, é. De uma certa forma, não, é. Então, tem condições de você fazer isso, porque em algumas cidades, você consegue dar esse fluxo. Um detalhe, é que são fluxos pontuais, de manhã e de noite. Você vai trabalhar e volta do trabalho. Ele não é contínuo. Então, você tem que ter uma estrutura grande para aquela hora do chamado rush, e é aí que acontecem os grandes problemas. Durante o dia, em São Paulo, você não vê tantos problemas no meio da manhã, no meio da tarde. Você vê no final do dia e no começo da manhã. Eu queria uma palavrinha tua sobre China, porque a China é o país, bom, a China é o teu. Ah, desculpa, aproveitando esse seu jogador, lá se faz carro e passageiro. A China é um grande player, é muito competitivo, fabrica a custos baixíssimos, e embora a mão de obra, que é um fator importante de redução do custo, esteja aumentando o custo com mão de obra, mas ela ainda continuará sendo competitiva. Daqui a 15 anos, a continuar o Brasil no passo em que avança, no passo lento de ferrovia, e a China, riscando o território com ferrovias, inclusive trem de alta velocidade, qual será a diferença competitiva chinesa em termos de logística com o Brasil? Dá para ter uma ideia da diferença de competitividade pelo custo do escoamento? A China é o competidor, não só do Brasil, do mundo inteiro. Sim. Hoje, eles já têm 92 mil quilômetros de março. Eles constroem 8 mil quilômetros por ano, se quiserem. O sistema é diferente. E não podemos esquecer que são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E distâncias, né? Mas, apesar de tudo, olha a eficiência da Vale na entrega do minério para eles. Nós somos eficientes. Nós somos um país sortudo, rico, em treçal, futuramente, em minério, em alimentos, como a desagrida. Nós temos a floresta amazônica. Nós temos um país rico, mas que não integramos ele no sistema de transporte pelo rodoviarismo. A questão da integração, Rodrigo, é boa a tua gancho e a tua deixa, né? Nós estamos falando de uma Norte-Sul, que, teoricamente, vai começar no Norte e Deus sabe quando chegará no Sul. Mas eu quero ir adiante na questão da bitola para os nossos vizinhos. Como técnico, eu não consigo entender uma integração apenas dentro do Brasil. Nós temos que espalar os nossos sistemas de transporte, tanto de carga, como também, futuramente, de passageiros, para os nossos países vizinhos. Mas nós temos grandes dificuldades aí de fazer essa internegação, as bitolas que não combinam. Qual é a tua visão sobre isso? Eu sou nacionalista ao extremo. Nós temos tantos problemas dentro do nosso país que, para mim, eu vou na opinião do Dr. Eliezer Batista, ele diz que um caminho mais curto para a Ásia é ainda o Oceano Atlântico. Eu entendo que o projeto de expansão do governo federal de ferrovia é muito adequado, como eu disse, sete novas ferrovias chegando em bitola de 1,60m em porto. Está definido, essa bitola será uma bitola padrão no Brasil? Mas não vou lhe deixar sem um ponto positivo. O governo pensa dentro da vinda da ferrovia norte-sul aqui para baixo, ali na altura de Cacequi, virar São Borges, São Borges, pegar na via Argentina e ir para o outro lado do Pacífico. Agora nós temos que atravessar os Andes. Para quê? O canal do Panamá vai ser duplicado agora em 2014, 2015, acabam as suas obras. Então, o norte do continente da América do Sul vai ter uma atrativa enorme porque nós vamos ganhar dez dias de operação com o porto do Panamá. Então, para quê que eu vou atravessar três, quatro mil quilômetros, perdão, três e quatro mil metros de altitude para levar o quê? Soja e voltar com o container e usar o porto de um outro país instável. Eu tenho medo, eu tenho preocupação. Se você tem uma rodovia, pode ir. Outro, o ferroviário, eu tenho dúvidas. Então, eu prefiro trazer, já que nós não temos essa malha, como você me perguntou, da China, desse receio de criar essa estrutura através da Norte Sul, essas vertentes para nos tornar competitivos. Inclusive, a Argentina está, e os Chico estão falando no projeto de Água Negra para fazer essa travessia dos anos. A Argentina também falava de trem de alta velocidade e não fez. a Argentina tirou a concessão da LL. A Vale deixou de operar lá. Ou seja, Bolívia tem problemas conosco, o Equador tem, Venezuela tem, o Paraguai tem. Eu deixaria essa questão para o Itamaraty resolver de uma forma mais adequada. Eu prefiro agir no Brasil. Sou bairrista ao extremo. Eu diria que eu estou um gaúcho a pé, eu estou um pernambucano a pé. Porque o pernambucano é o gaúcho a pé. Eu queria aproveitar, só para pegar esse ganchinho dele do gaúcho a pé e do galderiá aqui um pouco, tem, vocês vêm com, há o potencial para implantar uma segunda ferrovia conectando o Rio Grande? Através, essa da Ferro Sul, sim, seria perfeito. Essa é a ideia. É o projeto original do Estado do Sul. Agora, eu posso lembrar uma coisa chata para vocês? O Sul do Brasil, que não quis a Ferrovia Norte-Sul. Quem não quis? O Sul, na época de 1986. Tá, mas em 1986, em 2003. Talvez o erro do presidente Sarney tenha sido isso. Ele fez a Ferrovia Norte-Sul devia ter feito a Ferrovia Sul-Norte. Então, mas para viabilizar isso, precisaria do quê, exatamente? Empresa, seta privada, que ele poderia... Ali era a decisão de governo. Não, mas hoje, olhando hoje com essa perspectiva de potencial para abastecer... Vai ser nesse novo modelo e eu te disse, para dentro dos Estados, para as divisas com a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, quanto mais próximo ainda vamos poder usufruir, porque nós é que vamos atrair a carga dele para os nossos pocos, que são melhores, com exceção de Buenos Aires e Zara, que até mesmo em Montembel... Também pelo caminho da demanda, né? Exato. O volume de carga vai debilizar tudo isso. Para não esquecer a tua resposta, esses trens regionais, eles vão levar três, quatro anos para serem implantados. A partir de 2016, Paraná e São Paulo vão ter eles acontecendo. Em torno de 36 meses. A questão da mão de obra que é muito importante, tanto para a manutenção das estradas ferroviárias que já existem, para a construção desses novos 11 mil quilômetros prometidos pelos próximos anos. Existe mão de obra? Como preparar essa mão de obra? Não engenheiros, não técnicos, mas realmente aquela pessoa que vai colocar a mão no ferro, a mão na massa para cumprir a estrada. Nesses 16 anos, nós estamos trabalhando internamente. Nós criamos a Academia MRS, a Universidade ALL, o Instituto Vale, que é o Valer, que é de conhecimento. E, mais recentemente, vamos inaugurar três novas escolas do Sistema S do Senai, da indústria, e, no ano que vem, duas do Sistema S do Sistema de Transporte. É um trabalho que nós temos que fazer em conjunto. E eu fiz um pleito ao ministro Mercadante para que voltássemos a ter a cadeira de engenheiro ferroviário. Serão seis universidades federais, a primeira delas deve ser de Juiz de Fora, depois de Santa Catarina, a ter de volta o curso, a cadeira especial de engenharia ferroviária. Tem sido um trabalho mais nosso do que do governo. Mas, tem sido assim em muitas situações e nós vamos aumentar esse aspecto. E como fazer para que essa ferrovia... Aí eu estou falando de carro. E tem, naturalmente, o Sistema Metro Ferroviário. Só para a gente encerrar, então, que a gente está assistindo no final do programa. Última pergunta. Como, na tua concepção, como fazer com que a ferrovia Norte-Sul ou a Sul-Norte, para facilitar, não se transforme numa estrada, numa rodovia transamazônica, que já perdura durante anos aí na construção? Não, eu não acredito, não, porque essa região sul e sudeste do Brasil, ela é a mais densa do sistema ferroviário brasileiro. E, na medida em que você tem uma ferrovia mais do que centenária e implanta um sistema moderno, rápido, eficiente, com mais de 80 km por hora, você não corre esse risco. até porque nós somos ricos, no interior nós temos muita movimentação e muito, muito que realizar e induzir o crescimento das cidades através da ferrovia, como se for o modelo americano. De fato, a ferrovia, ela ocupa espaço, ela protege, ela cria uma barreira natural do ponto de vista de ocupação territorial. sempre no conceito de que a infraestrutura é que puxa o desenvolvimento. Sem dúvida. Porque a operação é só rapidinho, de pessoas por conjunto, assim. É um maquinista e um autoridade maquinista. Rodrigo Vilaça, muito obrigado pela participação na Frente a Frente. Agradeço também aos nossos convidados e, principalmente, a sua companhia. O Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá. Frente a Frente